Lio Pimp Auge, 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 todos meus manos no auge Cê tá morto e eu sou Ares, suas rimas são uma fraude Tô por cima, tô na leje, ouro agora é toneladas Tô voando meu espaço, mano, já te passo logo as coordenadas Tipo um homem na lua, eu chego e deixo minha marca Minha gangue estampada na marca, faca, faca, inimigos na maca Cês já tão ligado da força, já tão ligado da foice Se tava no alto, então foi-se, aqui não é patada, é coice Todos meus manos no auge, Novo Testamento, essa é a nova era Dominando o palco, a cidade, esse é o momento melhor que tu espera Todos meus manos no auge, Novo Testamento, essa é a nova era Dominando o palco, a cidade, esse é o momento melhor que tu espera Todos meus manos no auge, Novo Testamento, essa é a nova era Onde, 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 E aí